Oi pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um macarrão com linguiça toscana, muito rápido, muito fácil de fazer, sem dizer que é uma delícia. Mas antes de começar a fazer nossa receitinha, eu vou pedir para vocês deixarem aí o joinha de vocês, se inscrevam no canal e é isso, meu povo, vamos lá, vamos deixar muito de conversa, o negócio é só mesmo fazer a receitinha, não é isso? Então, vou mostrar aqui para vocês os seguintes ingredientes. Pessoal, aqui eu já tenho a panela que já está com óleo, tá bom? Aqui eu já tenho os seguintes ingredientes, vou usar alho, cebola, tomate, cominho, creme de leite, molho de tomate, aqui as nossas linguiças toscana, tá? No caso aqui a minha é de boi, bovina, milho verde e ervilha, ó, e sal, que vai ser preciso sal a gosto, tá bom? Então vamos começar aqui. Acendei, pronto. Botei o óleo já aqui na panela, vou primeiro começar pelo alho, não tem segredo nenhum, tá gente? Começar pelo alho, vou colocar a cebola, alho e cebola, vou dar uma leve dourada, ó, feito isso, vou pegar aqui o tomate, e agora vou colocar aqui o molho de tomate, vou colocar agora com milho verde e a ervilha, você pega todinha a lata de milho verde, você tira toda essa aguinha que fica aqui dentro e mistura aqui junto com o molho, e vamos colocar agora também o nosso, nossa linguiça toscana. Cortei assim, gente, em rodelas, nessa finurinha assim, ó, mas se você quiser colocar mais grossa, fica ao gosto de vocês, se vocês também quiserem botar ela bem picadinha, também fica legal, tá bom? Eu preferia assim, rodelinhas, umas rodelinhas bem fininhas, tá certo? Bom, vou deixar aqui, vou tampar e vou deixar cozinhando só por alguns minutinhos e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado, tá certo? Pronto, já deu tempo aqui do cozimento, tudinho direitinho, agora vou colocar, gente, aqui o açúcar, agora por que o açúcar? Pra quebrar um pouco mais do... pra tirar mais a acidez do molho, tá certo? Aqui eu coloquei uma colhezinha só dessa, mas se você quiser colocar mais um pouco, meia, no caso, uma e meia, já é o suficiente. Vou pôr também sal, uma pitadinha de sal a gosto, tá, gente? Pra não salgar, porque já tem o sal da linguiça, né? Pra não deixar muito salgado. Mas aí vocês vão experimentando e vão vendo se tá bom de sal, se precisa de mais um pouco, mas aqui pra mim, esse pouco que eu coloquei já é o bastante. Pronto, feito isso, vamos colocar agora o nosso creme de leite. Todo o creme de leite, tá? Se vocês também não quiserem colocar todo o creme de leite, se quiser botar só metade. Tudo aqui, gente, é a gosto, tá bom? Fica ao gosto de vocês, como vocês que queiram fazer. Vou mexer aqui todo, pra misturar o creme de leite. Ui! Misturar junto o creme de leite com o molho. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o nosso macarrão. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o tanto de macarrão que eu precisei, pra mim, no caso aqui só pra duas pessoas. Eu usei esse tanto de macarrão aqui, ó, só esse pouco de macarrão, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó, só esse pouquinho aqui só de macarrão. É a metade da metade do macarrão. Então, por que assim, esse pouco? Porque ele incha. Quando você põe o macarrão pra cozinhar, ele incha. E quando bota no molho, o molho chupa todinho o macarrão. Então, eu coloquei só esse pouquinho aqui, que é o suficiente pra duas pessoas. Que já tá aqui, já cozido, já lavadinho. Eu fiz o seguinte, pessoal. Eu, é, depois que eu cozinhei, pra o macarrão não ficar grudento, ó, tá vendo ele soltinho assim? Sabe o que eu fiz pra ele não ficar grudento? Eu coloquei um pouco de óleo, tá certo? Aí eu vou colocar aqui no nosso molho. Tá todo aqui no nosso molho. E vou mexer. Já posso desligar. E vou agora mexer pra misturar todo o molho com a calabresa toscana no macarrão. Olha só que delícia. Hum! Gente, isso rende. Rende muito. Por isso que eu não digo, por isso que eu não, 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 eu digo pra você não colocar todo o pacote. Um pacote todo do macarrão. A metade já é o suficiente. Se você for fazer pra muitas pessoas, a metade já é o suficiente. Se for pra duas pessoas, a metade é da metade. Tá bom? Pronto. Já está pronto aqui o nosso macarrão. Com linguiça toscana. Que tá uma delícia. Sem dizer que tá cheirando. Muito cheiroso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixem aí o joinha de vocês. Se inscrevam no canal. E deixem nos comentários o que vocês acharam dessa delícia de macarrão com linguiça. Tá bom? Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.